Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Pleiadianos, aos novos inscritos e a vocês também que fazem parte do canal desde o início. Hoje nós temos uma mensagem de São Miguel Arcanjo. Agradecemos a todos que conhecem nossa associação SOS Felinos, onde cuidamos de 50 gatinhos resgatados da rua. Todas as informações da nossa associação SOS Felinos estarão fixadas no primeiro comentário abaixo deste vídeo. Que vocês possam conhecer nosso lindo projeto e estar nos auxiliando a resgatar essas vidas. Amados mestres, durante esses períodos de transformação acelerada e mudança caótica, dois grupos principais e distintos se formaram entre as raças, religiões e culturas do mundo. Esses dois grupos são muito perceptíveis de nossa perspectiva nos reinos superiores. Aqueles que têm fé no futuro estão se esforçando de todo modo possível para criar um mundo melhor para si e para os outros. Possui campos áuricos reverberando com a luz que se estendem para fora em círculos cada vez mais amplos, afetando deste modo tudo e todos que estejam próximos de uma forma positiva. Muitos dentre vocês se tornaram transformadores de energia e sentinelas para o influxo da luz divina que está buscando uma fonte de ancoragem na Terra. Conforme dissemos muitas vezes, a luz poderosa, transformadora e de pleno espectro é a energia do fogo sagrado necessária à Terra e à humanidade para que faça uma transição bem sucedida da dualidade densa e de amplo espectro das dimensões inferiores para a luminosidade e liberdade expandida da quarta e quinta dimensões mais elevadas. Milagrosamente, para vocês, as almas fiéis que têm os olhos e os corações concentrados em um futuro novo e brilhante, suas visões e sonhos estão se tornando realidade mais rapidamente do que vocês jamais poderiam imaginar. Suas capacidades intuitivas estão se tornando mais fortes e mais precisas e vocês estão depressa se tornando competentes na comunicação mente a mente com seus guias e professores nos reinos mais elevados. As habilidades de manifestação estão melhorando porque vocês sabem que devem aderir fielmente às leis da manifestação do suprimento. Em primeiro lugar, vocês devem ter um pensamento semente, conciso e claro acerca do que desejam manifestar. Realiza-se isso por utilizar os atributos da vontade divina, o primeiro raio de Deus, Pai. Em segundo lugar, vocês devem solicitar a ajuda do seu eu superior e assistentes angélicos declarando, peço isso ou algo melhor para o meu bem maior e o resultado mais benéfico para todos. Vocês devem também acrescentar o combustível emocional e sincero dos seus pensamentos e sementes. Essa atividade se baseia nos atributos do segundo raio, amor e sabedoria de nosso Deus Mãe. Em terceiro lugar, vocês devem tomar as medidas necessárias para manifestar os seus sonhos, isto é, aplicar os atributos dinâmicos do terceiro raio, aproveitando desse modo todas as qualidades, atributos e virtudes da consciência divina do terceiro ao sétimo raios. O medo e a emoção preponderante no segundo grupo mais predominante, que ainda está aprisionado no turbilhão de negatividade da estrutura de crença da consciência de massa, o medo do futuro, o medo da escassez do governo, das corporações, das crenças religiosas, das culturas diferentes, dos dogmas raciais e até mesmo da ira divina. Há antipatia e medo daqueles que olham, pensam e agem de modo diferente. E, acima de tudo, existe o medo da mudança. As pessoas temem. Consequentemente, criticam, julgam e atacam com raiva e frustração, criando assim uma forma de pensamento de negatividade e medo ainda maiores e mais fortes em seu entorno. Essas almas pobres e desiludidas estão produzindo um vórtice de negatividade cada vez mais forte e em constante expansão em torno de si e dos seus entes queridos, atraindo desse modo aquelas coisas que mais temem. Estão capturadas em uma rede de profecias que se auto-realizam, que reforçam suas crenças e as mantêm acorrentadas ao seu mundo ilusório de sofrimento, escassez e caos. Um dia, elas também elevarão seus olhos e seus corações para os céus e responderão aos sussurros do Espírito, à medida que se voltarem para dentro em busca de conforto e orientação por parte do seu eu da alma. Todavia, conforme vocês estão cientes, um grandioso ciclo cosmo está chegando ao fim rapidamente e a Terra está girando em espiral para uma nova posição no Sistema Solar, independentemente de quem esteja pronto para ascender com ela ou não. E assim, meus amados portadores da luz, é aqui que vocês entram. Esta é a sua grandiosa oportunidade de deixar brilhar a luz e compartilhar sua visão. Sim, nós ouvimos e compreendemos os seus protestos. Vocês acham que não são bons o suficiente ou sábios o suficiente para ser um trabalhador da luz que mostra o caminho. Isso assusta tanto a alguns de vocês que vocês desejam se retirar e não fazer mais esforços para expandir sua consciência e reivindicar sua mestria. Esta mensagem é para garantir-lhes, amados, que cada um de vocês já é um professor para aqueles que o cercam. Vocês estão ensinando pelo exemplo, estão ensinando pelas palavras e ações, estão ensinando a cada palavra que falam e a cada forma pensamento que enviam em sua direção aos éteres. O seu campo áurico afeta as pessoas próximas de um modo positivo ou negativo. Vocês estão irradiando amor, fé, esperança e liberdade? Talvez vocês não estejam fazendo acréscimo ao medo e à negatividade. Contudo, asseguramos que vocês não podem permanecer em um status quo ou na inércia da não-ação. A lei universal exige que, para manter um fluxo constante de amor, luz do Criador, este deve fluir para o seu recipiente físico, por seu intermédio, enquanto vocês tomam o que precisam e, em seguida, devem irradiar o remanescente para a humanidade e para a Terra. Essa é uma lei imutável e infalível. Em mensagens passadas, explicamos como os avatares, mestres ascensos, reino angélico e os grandes seres de luz, ao lado de iniciados nos terrenos no caminho, em rápida expansão, trabalharão juntos sob a orientação do Conselho Cosmo de Luz para produzir os avanços e ensinamentos de sabedoria para estes tempos de transformação e ascensão sem precedentes. Não se enganem, todos vocês que estão no caminho são professores. Seja de uma maneira formal, seja apenas pelo exemplo e o que é necessário, acima de tudo, é o seu brilho e sua intenção. Lembre-se, vocês magnetizam energia para si e irradiam energia a partir do seu centro de poder solar, na frente e atrás. Quando sua assinatura energética se tornar mais refinada e estiver mais sintonizada com as frequências mais elevadas de luz, vocês ainda atrairão uma porção da substância da força primal da vida em meio espectro, enquanto ainda estiverem em um ambiente de terceira e quartas dimensões. Contudo, vai se misturar e se fundir com as partículas adamantinas de luz e será automaticamente transformada, devido a sua intenção amorosa em energia de frequência superior à medida que vocês alinham seu livre-arbítrio com a vontade de nosso Deus, Pai e Mãe. Vocês são aqueles que devem ser os receptáculos e os transformadores da luz divina do Criador Supremo, que é filtrada para vocês pelo nosso Deus, Pai e Mãe. Assim como nossos amados pais universais reduzem e filtram a luz do Criador nos sóis galácticos, que é então traduzida para dentro e através do Sol do seu sistema solar, vocês são concebidos para filtrar a luz através de si mesmos. Vocês devem ativá-la com o seu amor incondicional e em seguida irradiá-la para o mundo. A única forma de vocês poderem se transformar em puros receptáculos de luz é se tornando mestres de si mesmos. É a única forma que podem fazer isso é se tornando iluminados por meio dos ensinamentos de sabedoria que lhes foram concedidos. É necessário que vocês integrem os princípios cósmicos atualizados em suas vidas, de modo que possam se tornar exemplos vivos e luzes que orientam. A fim de que se tornem tributários vivos do rio da vida, vocês devem se preparar para permitir que a essência da vida flua para vocês e mediante vocês. Devem utilizar o que precisam e em seguida permitir que o restante flua, pronto e disponível para ser moldado em novas e maravilhosas criações. Dessa forma, vocês se tornarão portadores e servidores da luz. Essa é a derradeira mensagem de todos os ensinamentos que lhes demos nos últimos anos. Essa é a meta da automestria. Esse é o caminho da ascensão. Permitam-nos que possamos lhes dar mais pensamentos para observar ao longo de sua vida cotidiana. O processo de iluminação começa quando vocês alteram a sua personalidade egóica e a consciência do hemisfério cerebral esquerdo voltada para o exterior, a fim de incorporar seu hemisfério cerebral direito e a consciência intuitiva voltada para o interior e começam a ouvir o seu eu da alma. Novas vias cerebrais são abertas quando vocês começam a desbloquear os pacotes de luz da sabedoria e sua história guardada nos níveis dimensionais mais elevados de sua mente sagrada. Os caminhos antigos e as memórias dolorosas do seu passado de terceira e quarta dimensões começam a desaparecer e vocês constatarão que se torna cada vez mais difícil se lembrar dos insucessos e do sofrimento de suas vidas passadas. Não lhes dissemos que vocês estão curando o passado à medida que segue em espiral para o futuro? Vocês se lembrarão de quem vocês são e de sua história, mas somente dos eventos positivos e harmoniosos. O momento de despertar é quando o fogo da Kundalini é acionado no chakra raiz e começa a subir a coluna vertebral através do sistema de chakras, abrindo desse modo os sete selos da consciência superior. A medula oblonga ou chakra da ascensão, que às vezes é chamada de boca de Deus, é ativada e a glândula pineal começa a pulsar e a funcionar conforme foi originalmente projetada. Isso, por sua vez, abre o chakra da coroa ou lótus da iluminação no topo da cabeça, conectando-se assim com a coluna brilhante de luz, que finalmente leva a uma reunião com seu eu divino ou presença eu sou. Uma vez que façam essa conexão, vocês são mudados para sempre. O poder do Espírito começa a fluir por seu intermédio conforme vocês começam a recuperar a mestria do seu eu, ao lado dos dons divinos de sua herança divina. Vocês estão retornando ao seu estado natural de ser, estão recuperando a sua consciência cósmica, à medida que se aperfeiçoam e se preparam para ser os novos protótipos Adão e Eva da nova galáxia dourada do futuro. Devem buscar alinhar-se com as muitas facetas do seu eu superior e sempre se esforçar pelo bem maior. Vocês não são mais apenas indivíduos concentrados no próprio bem-estar, conforme mergulham mais profundamente na unicidade do Espírito. À medida que acessam um estado de inofensividade, vocês podem também acessar um estado de graça. E é aí que a magia começa. Haverá uma reestruturação neurobiológica cerebral e vocês finalmente atingirão um estado irreversível de consciência cósmica. Tenho certeza de que a iluminação das massas é possível nesta existência e cada um de vocês tem um papel essencial a representar neste grandioso drama. A era do sétimo raio e da chama violeta é um ponto fundamental no processo da evolução, em que a chama trina da consciência divina acelera drasticamente sua influência direta sobre a Terra e a humanidade. Enquanto acelera, gira ou espirá-la para baixo por meio do sétimo raio e também para cima, a partir dos grandes e eternos fogos violetas dentro da Terra. Os refinados padrões de frequência dos cinco raios galácticos superiores então fluirão para fora de dentro dos centros cardíacos de vocês, os iluminados portadores da luz englobando o mundo e afetando a consciência de toda a humanidade. Cria-se esse elixir divino do fogo cósmico pela fusão da unicidade da chama azul da vontade divina do Pai com a chama rosa do amor divino da deusa junto à rádio anti-chama dourada da sabedoria divina. Essa ação e espiral traz uma mistura das chamas rosa e azul com o núcleo do fogo dourado criando assim a sagrada chama violeta. Isso produz uma alquimia divina em que todas as energias dissonantes ou desarmônicas serão transmutadas ou transformadas na substância positiva da força vital. Contém todos os dons e bênçãos de nosso Deus, Pai e Mãe e os coloca à sua disposição seus filhos e filhas solares ou sóis de luz que nasceram de sua união sagrada. Amados, no futuro será normal viver dentro do campo áurico de um mestre, de um distinto ser de luz ou em raras ocasiões de um arcanjo. Algumas das almas avançadas no caminho já estão fazendo isso. Vocês, os aspirantes do caminho, estão construindo uma ponte entre o mundo material e o mundo do espírito. A luz do intelecto e a luz da razão trazem sabedoria e compreensão, visto que proporcionam à natureza mental o combustível que os capacita a compreender e dominar o mundo da forma. Antes de encarnarem, vocês concordaram em iluminar o caminho e mostrar o caminho para os que seguem atrás. Devem ser dirigentes em busca da verdade e devem ter um intenso desejo e disposição para servir. Se quiserem se juntar às fileiras dos mestres, vocês estão agora no processo de ajustar-se às frequências superiores das correntes eletromagnéticas de luz. O eu da alma os incentiva a tornar-se conscientemente atentos às leis universais atualizadas, de modo que vocês possam tirar pleno proveito de suas capacidades criativas concedidas por Deus. Corações valentes, nós os envolvemos em nosso campo áudico de proteção e irradiamos para vocês o amor eterno e a gratidão do conselho cosmo de luz e de nosso Deus Pai e Mãe. Estamos sempre com vocês. Eu sou o Arcanjo Miguel, através de Rona Vezane, Escriba Sagrada. Olá, você conhece a Associação SOS Pelinos? Este é um trabalho no qual cuidamos de 40 gatinhos que foram resgatados da rua, onde estamos dando um lar, alimentos, carinho, paz e abrigo. Contamos com a sua ajuda, com doações de ração, areia higiênica, entre tantos outros meios para continuarmos com este trabalho. Se você quiser nos ajudar, estaremos colocando todas as informações sobre a Associação do primeiro comentário abaixo deste vídeo. A Associação SOS Felinos, juntos, para dar muito amor e carinho aos nossos gatinhos.